Engavetamento envolvendo seis caminhões no Rodoanel na altura de Cotia, deixa um morto. O engavetamento com seis carretas aconteceu pouco antes das três horas da tarde, mas horas depois o motorista continuava no congestionamento no sentido do litoral, aqui no Rodoanel Mário Covas. Muitas filas, cerca de 20 quilômetros de congestionamento, o motorista praticamente o tempo todo parado, virou um estacionamento a céu aberto, muitas vezes sem rota de fuga, sem alternativa. Às sete horas da noite começou a chover e aí ficou ainda mais difícil, o motorista precisou redobrar a atenção. O acidente aconteceu às três da tarde e a pista só foi liberada completamente às cinco. Só que às seis horas da tarde, o trabalho de perícia interditou novamente uma das faixas, prejudicou um pouco mais o trânsito, mas depois foi liberada. Uma pessoa morreu, ficou nas ferragens e morreu no local.